Tenha pernas grossas, glúteos firmes e torneados, com apenas 9 minutos de treino por dia. Separamos os 7 melhores exercícios para treinar pernas e glúteos em casa. E o melhor, será um treino de pernas sem impacto e sem equipamentos. Você vai adorar fazer. Ideal para você, que é mulher inteligente e prática que não tem tempo a perder. O que está esperando? Se ajeita que vai começar. Vem fazer parte da família de mulheres que buscam a melhor versão de si mesmas todos os dias. E já se inscreva, que é de graça. Nós somos músculos e corpo definido, e você é dona do seu tempo. Tchau! Tchau! Tchau. 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 Música 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 Tchau, tchau. Fim do treino. Bom trabalho. Você conseguiu chegar até aqui. Parabéns.